Olá, exploradores espaciais! Na aula de hoje vamos estudar a evolução estelar, ou seja, vamos estudar o destino e a morte das estrelas. O destino delas depende das suas massas. Todas as estrelas nascem no que nós chamamos de nuvens formadoras ou nebulosas. A partir desse ponto, as estrelas nascem como protoestrelas. Por exemplo, uma estrela que tenha uma massa 0,08 da massa do Sol será uma chamada anã marrom. Essa estrela não consegue produzir fusão nuclear, e assim ela é chamada de estrela fracassada. Ela está no limite entre os planetas gigantes e a estrela. Para estrelas um pouco maiores, entre 0,08 massas solares e 0,4 massas solares, a estrela será uma anã vermelha. As anãs vermelhas fazem fusão nuclear de uma maneira muito lenta, e dessa forma elas passam bilhões de anos nesse processo. Uma estrela que tenha massa de 0,4 massas solares até 8 massas solares, vai ser uma estrela aproximadamente do tamanho do Sol. Essa estrela ficará na sequência principal por um longo tempo da sua vida, depois evoluirá para uma estrela gigante, supergigante vermelha, nebulosa planetária, e por fim se tornará uma anã branca. Uma estrela com massa de 8 a 25 massas solares vai se tornar uma estrela gigante, posteriormente supergigante, supernova, e evoluirá para uma estrela de nêutrons. Uma estrela que tenha massa acima de 25 massas solares vai se tornar uma supergigante, uma supernova, e o seu destino final será um buraco negro. Agora vamos discutir detalhadamente cada um desses tipos de estrelas. Para uma estrela de 0,8 até 10 massas solares, do tipo do Sol, como nós já falamos, ela vem de uma nuvem de poeira, se forma uma estrela, depois vira uma gigante vermelha, uma supergigante vermelha, uma nebulosa planetária, e por fim uma anã branca. Então, a fase em que a estrela passa a maior parte da sua vida é a fase da sequência principal, onde ela está fazendo fusão nuclear e está fazendo hidrogênio se tornar hélio. Após a estrela queimar todo o seu hidrogênio e hélio, ela entra em colapso gravitacional, e entra na fase que nós chamamos de gigante vermelho. Nessa fase, a temperatura aumenta consideravelmente. Após essa fase de gigante vermelha, ela passa a fase de supergigante vermelha. Nessa fase em que ela está já no final de sua vida, o seu diâmetro pode aumentar cerca de 100 vezes a partir do tamanho original. Alguns exemplos de supergigantes vermelhos são a Betelgeuse, que está na constelação de Órion, e a Antares, que está na constelação de Escorpião. Após essa fase, a estrela começa a expelir esses elementos mais pesados, sua temperatura aumenta consideravelmente, e posteriormente a isso, ela se torna uma nebulosa planetária. Como resquício da nebulosa planetária, surge o que nós chamamos de anã branca, que é uma estrela muito densa que fica no meio dessa nuvem de poeira. Estima-se que cerca de 98% das estrelas evoluirão para anãs brancas, devido a sua massa ser entre 0,8 e 10 massas solares. A anã branca já não faz fusão nuclear, mas devido a todo o processo anterior que sofreu, o processo com que a sua luminosidade acaba é muito lento, e assim ela ficará visível por ainda bilhões de anos. Um exemplo de anã branca é a estrela Sirius, da constelação do Cão Maior. É interessante mencionar que a massa de uma estrela anã branca é de aproximadamente a massa do Sol, mas o seu raio é aproximadamente o raio da Terra. Isso significa que ela é uma estrela muito densa. Nas imagens, podemos ver alguns exemplos de nebulosa planetária. Essa é a nebulosa IC 418, essa é a nebulosa Anel do Sul, nebulosa M29, e a famosa nebulosa Olho de Gato. Para estrelas que têm de 10 a 25 massas solares, o destino é que elas se tornem gigante vermelha, posteriormente supergigante vermelha, que é o mesmo processo que nós acabamos de ver, mas, depois disso, elas vão se tornar supernovas e, posteriormente, evoluirão para estrelas de nêutrons. Somente estrelas com mais de 10 massas solares evoluirão para supernovas. Nesse processo, a estrela aumenta seu brilho cerca de 1 bilhão de vezes a partir do seu tamanho original. Esse processo demora poucos dias e isso aumenta muito a temperatura da estrela. Contudo, após atingir o brilho máximo, ela pode ter uma temperatura menor do que tinha originalmente. Dependendo da massa da estrela, a supernova pode se tornar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Para estrelas de 10 a 25 massas solares, a estrela se tornará uma estrela de nêutrons. Depois que uma supernova explode, ela se torna uma estrela de nêutrons caso a sua massa tenha até cerca de 3 massas solares. Nesse caso, a sua densidade aumenta para cerca de 100 trilhões de gramas por centímetro cúbico. Para que vocês tenham noção, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Além disso, o campo magnético dessas estrelas é cerca de 1 trilhão de vezes maior do que o campo magnético da Terra. Como essa estrela já não faz fusão nuclear, então a única força atuando sobre a estrela é a força gravitacional. E isso faz com que ela seja muito compactada. E isso faz com que os prótons e os elétrons acabem se reunindo e formando nêutrons. Dessa forma, a estrela possui em sua maior quantidade nêutrons. Devido à enorme força gravitacional e à ausência da fusão nuclear nessas estrelas, os prótons e os elétrons acabam ficando muito próximos, colidem e se tornam nêutrons. Dessa forma, maiormente a matéria da estrela são nêutrons. Existem alguns poucos prótons e elétrons também. Esses prótons e elétrons fazem com que haja um campo magnético muito grande na estrela e forme, então, os pulsares. Os pulsares são estrelas de nêutrons, onde o eixo de rotação e o campo magnético não coincidem. E assim, a emissão de energia dessa estrela ocorre como se fosse um grande farol. E dessa forma, elas são estrelas pulsantes. E aqui vocês podem ver na imagem, então, a estrela e o feixe de raios gama, o feixe super energético que sai dela. Nas imagens, vocês podem ver alguns pulsares. Esse primeiro é o pulsar do caranguejo. Esse é o pulsar da vela. Para estrelas com mais de 25 massas solares, o destino é que elas se tornam estrelas Wolf-Rayet, posteriormente se tornam supernovas, que nós acabamos de ver, e então se tornam buracos negros. As estrelas Wolf-Rayet são estrelas de aproximadamente 20 massas solares, onde o processo de fusão nuclear acontece muito rapidamente. E dessa forma, logo a estrela entra em colapso e forma os chamados buracos negros. Na galáxia, existem cerca de 150 dessas estrelas. A estrela Wolf-Rayet evolui para uma supernova. Entretanto, devido a sua massa ser mais do que 3,2 massas solares, ela já não evolui mais para uma estrela de neutros, e sim para um buraco negro. O buraco negro é uma região do espaço que tem um campo gravitacional muito intenso de onde nem a luz consegue escapar. Dessa forma, nós só conseguimos detectar um buraco negro indiretamente. Ou seja, se houver poeira, estrelas ou algum tipo de radiação sendo atraída para um lugar que não sabemos o que é. Por isso o nome é buraco negro, porque nós não conseguimos enxergá-lo. Nessa figura, podemos observar um modelo do que os cientistas acreditam que seja um buraco negro. Assim, existe um horizonte de eventos que é o ponto a partir do qual toda a radiação, toda a matéria que incida sobre ele será sugada pelo buraco negro. Existe também o que nós chamamos de disco de acreção, que é onde nós observamos se há matéria ou energia sendo atraídas. Nessa imagem, podemos ver uma estrela supergigante que está entre o azul e o branco sendo atraída por uma região onde há emissão de raio-x. Imagina-se, então, que ali haja um buraco negro. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo chat. E até mais!